Quais são as expectativas do mercado imobiliário para 2018? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir um vídeo que eu encontrei do Ricardo Amorim, aonde ele conta para nós quais são as expectativas do mercado imobiliário agora em 2018. E eu já tenho aqui uma ótima notícia que é, as coisas estão melhorando, o mercado está começando a ficar um pouco mais aquecido, mas no final desse vídeo eu vou voltar para falar aqui algumas das considerações que eu tenho sobre essas expectativas. Vem comigo então para a gente ouvir do Ricardo Amorim quais são as expectativas para o mercado imobiliário. As vendas de imóveis em novos lançamentos na cidade de São Paulo cresceram mais de 20% de janeiro a agosto desse ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Quando a gente olha para os dados do Brasil, os resultados são melhores ainda. O crescimento foi de mais de 25%. Isso vem acontecendo em função de uma recuperação de crédito, confiança e emprego. A parte mais importante é que depois de uma recessão gravíssima, a mais grave que o Brasil já teve em toda a sua história, e onde a confiança caiu para o nível mais baixo da história e o crédito desapareceu, porque os bancos, preocupados com o aumento do desemprego, o aumento da inadimplência, pararam de emprestar, principalmente nos prazos mais longos, que é o caso dos financiamentos imobiliários, o mercado acabou formando um estoque muito grande de imóveis que foram lançados e não vendidos. E esse estoque vem sendo desovado. Isso é uma ótima notícia para quem trabalha no mercado, simplesmente porque significa que a gente vai ter mais negócios, mais movimentação, por consequência mais lançamentos, mas é uma ótima notícia para a economia como um todo. O setor imobiliário costuma ser o último a se recuperar depois de crises, porque a confiança necessária para alguém gastar um pouquinho mais no supermercado é muito pequena. A confiança necessária para alguém comprar um imóvel novo é muito maior. Em segundo lugar, não basta que a confiança volte, precisa voltar à disponibilidade de crédito. E isso está acontecendo. Está acontecendo em função da queda da inflação que derrubou a taxa de juros. O que significa na prática? Se a gente for considerar, por exemplo, um financiamento de R$ 200 mil, quando a taxa básica, a Selic, estava em 12% ao ano, a parcela mínima para um financiamento de R$ 200 mil era de pouco mais de R$ 2.500. Quando a taxa Selic cai para o patamar próximo a 7%, o que a gente tem é uma parcela de agora pouco mais de R$ 1.700. A medida que cai a parcela, a renda mínima que uma família tem que ter para poder conseguir receber um financiamento cai também. Quando a taxa de juros era de 12%, essa renda era de pouco mais de R$ 8.500 por mês. Agora, de pouco mais que R$ 5.700. Quando a renda necessária para conseguir um financiamento fica mais baixa, um número muito maior de famílias pode buscar financiamento e comprar imóveis. Foi o que aconteceu. Quando a taxa Selic estava na faixa de 12%, havia 4,8 milhões de famílias brasileiras que poderiam conseguir um financiamento de R$ 200 mil. Hoje, há 9,3 milhões. Ou seja, quase dobrou o número de famílias que podem comprar um imóvel. Aumentou em 4,5 milhões de famílias. Resultado? Mais procura por imóvel, mais venda por imóvel e, por consequência, a gente tem esse estoque sendo desovado e, muito provavelmente, ao longo dos próximos trimestres, o que a gente deve ter é que, quando esse estoque é desovado, a gente vai ter novos lançamentos e, quando a procura começa a ficar maior e a oferta já não é tão grande, os preços costumam reagir. É o que aconteceu, por exemplo, depois da crise de 2003, quando a gente teve uma recuperação nos anos seguintes que levou a uma forte alta do preço dos imóveis e aconteceu exatamente a mesma coisa depois da crise e da recessão de 2009. Provavelmente é o que vai acontecer de novo. Até porque uma outra boa notícia recente que deve sustentar esse processo é que a Caixa Econômica Federal, que é o principal financiador do mercado imobiliário e que, em função de dificuldades financeiras próprias, estava com uma série de limitações de linhas de financiamento para o mercado imobiliário, acabou de anunciar a liberação de R$ 8,7 bilhões numa nova linha de financiamento ou para uma linha de financiamento para famílias de até R$ 4 mil de renda que normalmente compram imóveis da parcela de preço mais baixo e que é exatamente a que está tendo a recuperação de vendas mais forte ao longo dos últimos meses. Com essa nova linha de financiamento, é provável que isso até se acelere. E aí, o que você achou desse vídeo onde o Ricardo Amorim nos contou sobre as expectativas do mercado imobiliário? Interessante, né? Ótimas notícias que ele deu. Notícias de que vai começar a ter mais dinheiro entrando para esse setor. Isso significa mais pessoas querendo comprar esse tipo de imóvel. Notícias de que os juros da economia baixaram, o que torna o financiamento mais barato. E aí, famílias que antes precisavam de R$ 8 mil, R$ 9 mil para fazer a compra de um imóvel, agora famílias com R$ 5 mil, R$ 6 mil já conseguem ter esse tipo de possibilidade. São notícias ótimas. Mas eu quero ressaltar aqui algo que ele falou, que é o seguinte, quando nós estamos saindo de uma crise, o setor imobiliário é o último a se recuperar, porque até as pessoas realmente terem confiança para ir lá e comprar um imóvel, para ir lá e fazer algum tipo de investimento em imóveis, demora um pouco mais. Então, a minha ressalva é que sim, nós estamos com expectativas muito boas, mas o aquecimento do mercado imobiliário não vai acontecer do dia para a noite como acontece em outros setores. O aquecimento do mercado imobiliário talvez demore um pouco mais para acontecer, talvez leve ainda, bons meses, até que nós vejamos o aquecimento realmente e os preços dos imóveis subirem. E dito isso, já é interessante eu te falar que se você quiser fazer algum tipo de investimento em imóveis, esse é um dos melhores momentos para isso, porque os preços ainda estão estagnados e você ainda consegue encontrar descontos se você procurar bem, se você abrir o olho para encontrar esse tipo de oportunidade. E daqui a um ano, daqui a dois anos, o mercado vai estar mais aquecido, isso é um fato que vai acontecer. E se você comprar um imóvel hoje, se você comprar um imóvel com desconto hoje, você vai poder sim ter feito um bom investimento, se daqui a dois, três anos você vender esse imóvel por um valor mais alto. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com pelo menos um amigo seu. Deixa aqui embaixo um comentário também, me dizendo o que você achou, me dizendo se você gostou dessas notícias sobre o mercado imobiliário. E é isso, a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!